Então, é muito importante fazer essa análise, soar o alarme sobre a importância da segurança e as reformas de segurança. O que levou à crise no Sudão é que eles concordaram em todos os aspectos. Havia apenas a diferença da direção a dar à segurança nacional. Na verdade, nós, antes disso, frisámos a importância para o Sudão ter uma visão e uma orientação. Só para dizer a todos os participantes sobre a importância da segurança, a crítica para a estabilidade e as questões de governação no país. Não é uma coisa a levar levianamente. Pode tornar-se uma fonte de insegurança. E o Sudão é um caso, claro, quanto a isso. Vamos analisar o toolkit, que proporciona um contexto muito bom. Então, vou falar mais sobre esse toolkit, mas, em primeiro lugar, há algumas preocupações que vou mencionar. Eu e o Emila, a doutora Ferli e outros, Bobaká, estão a ajudar outros países a elaborar a sua estratégia de segurança. Quanto à segurança em si, é importante para uma nação ter um entendimento comum sobre o que se quer dizer com segurança. Dado o facto de que a segurança não é bem entendida e há certas percepções de que, quando se fala de segurança, isso é como um tabu, algo negativo. Quando se fala à sociedade civil sobre segurança, é algo de que eles não querem ouvir falar. Está associado com o abuso do poder instalado, etc. Se o Estado está a utilizar o seu aparato de segurança para prejudicar o povo, então, torna-se difícil introduzir uma estratégia de segurança. Deveria tornar-se como um setor de educação ou de saúde e poder ser gerido e ter a participação do povo. Essa ideia de segurança humana e a ausência de receios, etc., é importante para o entendimento da segurança. Algumas vezes, no continente africano, a segurança nacional é confundida com a defesa. Está-se a falar da segurança do país. A defesa trata-se de defender o país, a sua integridade territorial. Então, eu sei que, às vezes, há a ideia de fazer a distinção entre defesa e segurança. Por isso, vem a África, muitas vezes, estratégias a serem contempladas. A segunda questão é sobre inteligência e segurança. Em termos de segurança ou segurança nacional, as pessoas veem isso como a recolha de informações, inteligência e informações. E usam essas informações. Então, a União Africana tem uma definição muito boa do que é o setor de segurança. É bom utilizar, não é? O que queremos dizer com a política de segurança nacional e a estratégia de segurança nacional? Sei que falaram sobre isso. A política é a visão, a maneira que quer proporcionar segurança. E a estratégia é um plano de ação de como se quer implementar tal visão. É importante que se saiba que se há uma política, e como se quer implementar uma estratégia ou outra visão, temos a visão como implementação. e são alguns dos fatores que eu gostaria de frisar, mas eu gostaria também de falar por que a nossa jornada tem sido tão longa. A nossa jornada foi tão longa. Começamos em 2017 com todas as estratégias e descobrimos que foi difícil desenvolver uma estratégia. Tivemos muita falta de estratégia. Espero que a estratégia tenha a ver com a elaboração de políticas públicas. Muitos aqui de Zâmbia, por exemplo, tiveram uma excelente experiência. Eles lá têm proporcionado uma orientação de como se desenvolve uma política pública. e essa orientação é excelente. Não se pode implementar nenhuma política em Zâmbia sem submetê-la à consultoria. tem a ver, portanto, com a elaboração e implementação de políticas públicas. Mas a experiência da Zâmbia é exemplar no sentido de como se implementa a política pública no país. E esse Tuker é informado por esse contexto. E esse Tuker, essa caixa de ferramentas, não é uma solução ao problema, mas é, sim, um cardápio, um menu. E o contexto é muito importante. E você faz o seu trabalho à medida com respeito ao contexto. E os diferentes países desenvolvem maneiras diferentes. Com base nos estudos que o Joel mencionou, temos identificado cinco fases. e eu acredito que alguns já fizeram parte, já participaram de alguns dos nossos trabalhos. Mas essas fases não são lineares. São interligados de uma forma ou outra, mas não são lineares. A primeira fase é planeamento e iniciação. É, sim, uma fase muito importante. Com quem iniciamos a estratégia? A nossa experiência no continente é que o chefe de segurança geralmente inicia tal processo. E é muito importante porque precisa ter um bairro, um envolvimento da liderança. Às vezes, alguns países têm uma exigência jurídica, pode ser através de uma lei, da legislação, que exige que o executivo desenvolva estratégias ou políticas de segurança nacional. e difere de um país ao outro. O Joel mencionou algo muito importante. Mas quem lidera? Às vezes, é um grande desafio, porque na maioria dos países africanos, os ministérios de defesa tendem a ser muito bem organizados, conhecem as questões de segurança e tendem a ser os que assumem a liderança. Mas isso pode ser um grande desafio, porque não se pode passar de um ministério ao outro. Em alguns países, há um conselho de segurança nacional que assume a liderança. E esse conselho consiste de diversos atores, cada país tem sua situação. Depois, temos a equipe de elaboração. Na maioria dos casos, a equipe de elaboração deveria refletir a diversidade do país. Não deveria ser dominado especialmente pelos uniformizados, pelas forças armadas. deveria incluir a questão da juventude, das mulheres. É importante que façam parte dessa equipe de elaboração da política. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a pré-elaboração. O que se deve fazer antes de começar a elaborar a política de segurança nacional? Alguns países, tem que se começar com o que se tem em mãos. E temos a auditoria do setor de segurança. Não se começa do nada. É preciso ver do que podemos aprender. As políticas setoriais, que talvez seja uma visão, utilize essa visão. Ver quais são as lacunas e as limitações, porque a estratégia de segurança nacional possa preencher as lacunas em termos da legislação ou mesmo em termos do procedimento ou a arquitetura da política de segurança nacional. executem, então, uma auditoria da política. Temos também uma auditoria de revisão de gastos públicos, que é uma ferramenta que se usa para entender melhor os limites da política em seu país. E a segunda fase, a outra fase, é a elaboração em si. A experiência no continente é que, geralmente, se cria um grupo dos diversos ministérios com pessoas com alguma perícia e com base nesses dados, podem desenvolver um esboço e, depois, e esse esboço se forma a base de um projeto maior. Depois, a quarta fase é revisão e consultoria. É onde, talvez, se precisa levar esse esboço como base para fazer consultoria com o povo a nível local e com as comunidades de base para buscar maneiras de consultar com o povo. Não quer dizer que tenha de chegar a um acordo sobre tudo, mas é preciso buscar um consenso. Então, essa maneira de consultoria é a maneira pela qual se cria uma maneira de lidar com as diversas opiniões. Temos pessoas de Botswana que é um país que tem uma cultura de consultoria das pessoas. Desenvolveram uma visão e uma visão era sujeita à consultoria das pessoas. Temos, então, em Botswana, esse método de desenvolver uma estratégia de segurança nacional. Aprovação, fase 5, é muito importante saber como adotar e aprovar. muitas vezes a estratégia se torna um ato do Parlamento. É preciso ter aprovação do Executivo, mas também precisa envolver o Parlamento. É muito importante envolver o Parlamento para que se tenha uma legitimidade. Temos a disseminação e implementação. temos observado que a maioria dessas públicas são implementadas, infelizmente. E monitoria e revisão é o último. Depois, a pergunta se o que deveria ser incluído na estratégia de segurança nacional. Muito é o que já mencionamos. A definição da segurança é muito importante. E eu acho que eu já lhes dei alguns exemplos. Precisamos ter os valores orientadores de segurança nacional, de uma estratégia de segurança. A questão de valores é importantíssima. Observamos no continente que muitos valores estão embutidos no continente. São os valores dos quais o país tem orgulho. Procuramos esses valores que envolvem a estabilidade e a unidade do país. Valores globais. Então, segurança nacional deveria ser uma maneira de reconhecer esses valores tradicionais africanos. É como se compartilha esses valores. Muito importante que a política reflita esses valores. Às vezes, fazem parte da Constituição. Também precisa refletir os interesses de segurança nacional. Cada país tem sua situação singular e precisa, sim, também implementar a visão nacional de segurança. Como se quer ver que a segurança seja proporcionada para os cidadãos? e depois a avaliação dessas oportunidades. Isso vai ao cerne dessa questão. Os colegas da Zâmbia podem nos explicar isso melhor. Como se avalia os riscos de segurança que o povo enfrenta? A Zâmbia tem uma excelente estrutura para priorizar esses fatores. Como se avalia a probabilidade desses riscos e como se avalia essas ameaças? O último é como se prioriza os seus objetivos e depois a divisão de trabalho. Como se designa os trabalhos? Isso depois é supervisão por parte dos cidadãos. Estou quase a chegar lá. Implementação. Eu disse que a segurança nacional não é nada se não for implementada. Muitos documentos de política pública são deixados para lá, não são implementados. Precisamos ter instituições que implementam as políticas de segurança nacional. Muitas vezes, isso está nas mãos de um conselho. Outra questão é que a estratégia precisa proporcionar orientações para essas estratégias, como deveriam ser desenvolvidos e implementadas. Às vezes, há políticas setoriais, mas após uma estratégia de segurança nacional, isso deveria ser a base na qual se revisa as políticas. Isso é uma maneira de orientar como se deve distribuir os recursos. O senhor Johnson vai falar mais sobre essa questão. É preciso também ter um documento de segurança nacional como documento orgânico. que seja sujeito a melhorias e adaptação. Aqui no centro, estamos sempre a ver as coisas como implementação com base em problemas ou avaliação em termos de problemas. O próximo slide. Eu sugiro que vejam por que as políticas públicas falham. Isso foi muito estudado por professores da Harvard. Tem muito a ver com como, por que. Por que a implementação falha? tem que haver essa consulta com os cidadãos para se iniciar esse processo. O processo é muito importante e muitas vezes o projeto muda a sua direção de acordo com as consultas que tiverem sido feitas. Esse diálogo entre o setor de segurança e os outros setores poderão servir de uma ferramenta para os cidadãos e para o país. Tem que haver essa comunicação na estratégia de segurança. de segurança de segurança